Eu tinha certeza absoluta que eu tinha acompanhado o sucesso da turnê, eu tô vendo. Mas quando eu cheguei aqui às 7 horas da noite, a fila dava volta no quarteirão. Eu nunca vi. Agora, eu nunca teve visto a vantagem de turnê. Já teve aqui 400 vezes. Eu nunca vi uma qualidade. A música de Javan é além de qualquer categoria. Então, ele transcende tudo. É um prazer saber que ele é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo. Eu acompanho o trabalho dele por ano. E vê-lo aqui, fazer esse trabalho, nós temos que estar presente. É um prazer enorme.